Um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica de Onápolis sofre ano após ano com a devastação. Área de preservação permanente, a matinha foi atingida por um incêndio de grandes proporções no sábado. O fogo que começou nos fundos do bairro de Naborges se alastrou rapidamente, destruindo parte da vegetação do lugar. Árvores nativas foram queimadas, os animais que não conseguiram fugir do fogo terminaram morrendo. Moradores denunciam que o incêndio foi criminoso, mas não apontaram nenhum responsável. O estrago não foi maior por causa da intervenção da comunidade e de brigadistas da empresa Veracel Celulose, que conseguiram acabar com os focos de incêndio. Este ativista comunitário lembra que na matinha está a nascente do córrego Buriti, descrito nos livros escritos pelos desbravadores do município de Onápolis. O incêndio sempre começa deste lado de cá, nessa ponta de cá, justamente onde tem a nascente aqui no Dinaborges. A gente tinha uma grande quantidade de mata aqui e a gente foi perdendo ao longo do tempo, por sucessivas vezes, por sucessivos incêndios que vêm ocorrendo aqui no Dinaborges. Hoje, felizmente, a gente teve o apoio da Veracel, a gente conseguiu esse apoio, porque senão seria muito mais catastrófico para o meio ambiente. Tinha uma grande quantidade de vegetação aqui, de árvores, de grande porte, muitos animais, aves de várias espécies. Olha, já foi visto aqui até raposas. E hoje o que a gente vê é isso aqui, tudo queimado, tudo destruído. Ele critica ainda a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que, na sua opinião, não tem uma política agressiva para proteger o que restou da matinha. Apesar dessa área, assim, uma área pública, uma área de proteção ambiental, a gente não vê um cuidado, nenhum planejamento da prefeitura para tentar, pelo menos, proteger o que a gente tem. Ou ajudar os moradores, ou fazer uma parceria, para que a gente tenha uma maneira mais eficaz de proteção do meio ambiente. Carente de áreas verdes, árvores centenárias já foram destruídas para dar espaço a avenidas e ampliação de praças, a cidade de Unápolis vê-se acabar um dos seus últimos exemplares de Mata Atlântica. A reportagem do Radar 64 não conseguiu falar com nenhum representante da Secretaria de Meio Ambiente neste fim de semana. Radar 64, no rastro da notícia.